Então o Bitcoin deu aí um sinal de vida, será que isso significa que a partir de agora entraremos em um padrão de alta? Qual é a projeção que temos? É hora de comprar? Não é, é sobre isso que falaremos hoje. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Inscreva-se se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like, um comentário e bora lá pro vídeo. Bom, eu gostaria de começar passando aqui pra vocês, meus amigos, que eu já falei a respeito desse momento que estaríamos passando agora. Isso foi em 28 de janeiro de 2022, em uma live que eu fiz junto com o pessoal da Binance. E assim, o que eu falei nessa live é justamente que o ponto pra gente definir se a gente tá num mercado de baixa ou não, seria o rompimento dos 30 mil, tá? E olha só onde a gente tá agora, né? E olha só, eu inclusive fiz um vídeo de análise ontem no canal Dinheiro Cripto também falando, aliás, no canal Marcos Eduardo, falando a respeito disso. E olha onde a gente tá agora, aqui na faixa dos 30 mil, tá? Antes de tudo, você que vai fazer hold, tá? Holder você, você tá em um momento maravilhoso, meu amigo. Se você não aproveitar essa, talvez você não consiga aproveitar mais nada, tá? A projeção que a gente tem agora, se a gente for considerar um gráfico com tempo menor, por exemplo, 4 horas, 1 hora, Ainda tá pra tendência de baixa, né? A gente pode... Aliás, é aqui, vamos aqui, na parte de gráfico. Ah, e essa daqui, pra quem não sabe, é a plataforma Atani, tá? Que você consegue ter trading view pro de graça, né? Você não precisa pagar nada. A Atani é uma plataforma gratuita. Você consegue ver o saldo da sua carteira consolidado em tempo real. Você consegue, inclusive, iniciar ordens de compra e venda. E não só a mercado, a limite. Tem todas as opções de ordens aqui, nas corretoras que você tem conta, né? Igual eu, por exemplo, já vinculei a minha conta Binance, Huobi e CoinEx aqui, tá? Então, o primeiro link na descrição vai ser da Atani, que é a plataforma pra você se cadastrar. E o segundo link é referente ao tutorial de como utilizar a Atani, tá? Mas então a gente usando tempos gráficos um pouco menores, como, por exemplo, 4 horas, 1 hora, Ainda assim, a gente tá numa tendência de baixa, né? Se você, olha aqui, a gente ainda tá em baixa, cara, não tem muito o que falar sobre isso. Então, a única oportunidade que a gente tem agora para o Bitcoin é justamente o Hold, tá? Uma opção de compra, né? Eu ainda mantenho a opção que eu passei na live passada pra vocês, né? Vamos apagar aqui e vamos de novo. Aqui a posição comprado. Deixa eu ver, posição comprado. Aqui, ó. Então, você pegando aqui nos 30 mil dólares, o stop, ele seria aqui nos 28,63. Então, a gente teria um stop de 9,57% pra vender aqui com 32% de lucro. Na verdade, não é o momento pra você fazer isso, tá? Eu tô só indicando aqui uma possibilidade de compra. Se você vai comprar de qualquer jeito e tá pensando a curto e médio prazo, né? Ah, não, Marcos, eu vou comprar. Então, pra você, eu tô estabelecendo aqui uma métrica 3 pra 1 extremamente segura. A mais segura possível pra esse momento. Porque se você for considerar suporte lá embaixo, vamos pegar aqui o gráfico diário, por exemplo. Ó, se você for considerar suporte lá embaixo, não vai fazer sentido, né? Ó, se você for pensar no próximo suporte, os 27 mil, né? Daí, você vai ter o quê? Uma possibilidade de perda de 33% pra tentar ganhar 32%. Isso daqui não faz sentido, tá? Trade, ele não é uma ciência exata, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar a favor da tendência. Então, assim, tá indicando tendência de baixa e eu tô fora pra trade nesse momento. Eu não estou fazendo trade no Bitcoin e nas altcoins também. Mas, se você for entrar, né? Se você decidir, é não. Eu vou entrar mesmo assim, Marcos, porque eu vi uma notícia aqui. Ah, vai ter uma adesão muito forte, não sei o que, não sei o que. Beleza, 30 mil. Confirmando, mais um candle aqui acima de 30 mil, você pode tentar fazer isso. A última entrada, a última vez que eu falei, foi algumas horas atrás, né? Eu falei, ó, confirmando acima dos 30 mil, você pode tentar iniciar a entrada. A pessoa que seguiu esse ponto aqui ainda não foi estopada, né? A gente tinha feito mais ou menos aqui. A pessoa ainda não foi estopada. Mas, tecnicamente, é um tanto arriscado você entrar em uma tendência de baixa. Se a gente tivesse uma tendência de alta, né? Vamos supor, o preço do Bitcoin não tá aqui, ele tá vindo aqui de baixo. Se tivesse assim, ó, aqui, ó, vamos puxar o gráfico pra cá também, né? Não adianta só eu ver, vocês têm que ver também. Se a gente tivesse aqui, ó, preço do Bitcoin, tivesse vindo daqui de baixo, fazendo assim, ó, tan, 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 tan. Aí sim, aí a gente entrava justamente nesse ponto. Então, considerava aqui o estop aos 27 mil, mais ou menos, né? E o alvo aqui nos 39 mil, com uma parcial em 35 mil. Então, eu gosto de trabalhar nesse padrão 3 pra 1, com o estop variando no máximo de 5 a 10%. Então, tá dentro aqui do nosso gerenciamento de risco e entraríamos. Isso dentro de uma tendência de alta. Agora, como estamos em uma tendência de baixa, né? Aí a coisa não tá favorável. Então, a gente só fica olhando. Posição no Bitcoin, né? Pra se posicionar no Bitcoin, pra fazer entrada, pra hold, 30 mil tá um preço muito bom. Eu meti 400 dólares aí esses dias, até mostrei pra vocês, a 31 mil, né? Ethereum, pessoal, vamos aqui pro Ethereum, tá? Deixa eu puxar pra cá. Eita, nós. O Ethereum tá na mesma situação, né? Então, Ethereum, todos os ativos que a gente analisa, tá na mesma pegada, né? Ah, olha aqui. Quem entrou pra BNB, quem entrou pra BNB deu compra. Olha aqui. BNB, a gente tinha suposto a entrada aqui nos 261, com o stop em 255. Vamos colocar o gráfico diário aqui pra ficar mais fácil pra ver. Então, a gente tinha estabelecido aqui, stop em 225, pra uma entrada a partir dos 256, tá? E, de fato, deu certo. Deu certo essa entrada aqui. A gente, então, mesmo em tendência de baixa. Você entrou, Marcos? Não, não entrei. Eu só tinha dito que se você fosse entrar, essa seria uma métrica boa. Então, quem entrou, por agora, né? Tá quase fazendo a parcial aí nos 319, que seria 21% de lucro. Se fosse pra vender agora, ainda assim, estaria com 19% de lucro, aliás, nesse exato momento, 12%. É, pra fazer uma parcial. Se fosse no topo desse candle, 20%. E se for pra pegar aqui, nos 353, 34%, tá? Avalanche, vamos dar uma olhada aqui como que tá a situação. Aí, pessoal, o Avalanche também não movimentou. Ele até foi pra baixo da linha de tendência que a gente tinha puxado, né? Mas Avalanche, o que que é? É Luna, né? Tudo bem que Bitcoin é Luna, o mercado todo agora tá sofrendo aí com a Luna, né? Mas o que que eu tinha passado aqui? Que se fosse pra entrar, ó, e se alguém entrou, foi estopado. Se fosse pra entrar, ia ser com stop em 13%, alvo em 31%, stop em 3578, alvo em 5483, né? Então, se por acaso alguém entrou na operação que eu falei, foi estopado aqui, teve aí, tomou fumo de 13%. Mas também eu disse, né? A gente tá em tendência de baixo, né? Se fosse tendência de alto, você entrava, beleza. Mas, assim, mesmo quando a gente vai fazer algo, você vai fazer algo contra a tendência. Às vezes você quer, porque quer fazer, você quer entrar na operação. Então, tecnicamente, você entra ainda dentro do chamado chute científico. Você elimina, você estabelece os padrões mínimos necessários pra você atuar, né? E você, então, faz a sua aposta, tá? Nesse caso aqui seria isso que eu falei mesmo, aposta pura. Não valeria a pena, como continua não valendo, tá? E eu vou dizer mais. Se a gente for considerar uma entrada na avalanche... Ah, não, mas agora tá aqui embaixo o preço. Pra stop em 15%, Você teria que colocar... Deixa eu ver... Ah, sim. Com a entrada aqui rompendo a partir dos 35%. Olha só, você vai ter que trabalhar com stop de 26%, tá? Então, assim, isso daqui é muito expressivo, né? Stop de 26%, quase 30%. Então, você teria que ter um alvo aí de 80%. E vamos ser bem sinceros, o Avax não vai dar aumento pra agora, né? Ele tá até abaixo da linha de tendência. Teria que retornar pra linha de tendência de baixo anterior Pra depois confirmar aqui acima dos 35, 7, 8 Pra depois continuar subindo. Bom, e... E por que o Avax tá caindo, pessoal? Porque a Terra Luna, né? Esse projeto maravilhoso aí, essa coisa excepcional e tudo mais Eles compraram muito Avalanche. Eles compraram muito Avalanche. Tinha até um tweet que eu havia feito, né? Que... Eu fiz uma piadinha com a situação da Terra Luna comprar Avalanche. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, eu procurei aqui e não achei o tweet que eu tinha feito. Mas o que eu havia falado um tempo atrás, olha... Que... A Avalanche é uma moeda muito boa. A gente já sabia que todo mundo gosta. A maior parte das pessoas gosta de Avalanche. Só que até a concorrência gostava. A gente não sabia, né? Pelo menos foi esse o comentário que eu fiz. E eu disse isso por quê? Porque a Terra Luna comprou um monte de Avax. Eles viram lá. Ó, o projeto é bom pra caramba. Vamos comprar. Né? Daí, de maneira indireta, houve aí uma associação entre Avalanche e Luna. Então, ah, a Luna tem muito Avalanche. Ela vai despejar isso do mercado. Ó, não. Fujam pras montanhas. Né? Ó, então vamos despejar isso do mercado mesmo. Que é o conceito da Luna pra tentar se equilibrar com a sua suposta stablecoin maravilhosa. Então, Avalanche tá sofrendo por conta disso. Mas ainda assim é uma oportunidade gigantesca. Né? É que eu já me posicionei no que eu tinha pra me posicionar em relação a Avalanche, a Avax, que é pra fazer o mínimo lá do stake. Eu quero aumentar minhas posições em Avalanche, só que eu, assim, Avalanche é melhor do que Bitcoin, obviamente. Só que entre comprar Bitcoin e comprar Avalanche Avax, eu prefiro aproveitar pra comprar Bitcoin agora. Então, já, eu tinha 400 reais aí, eu tinha 520, 580 dólares mais ou menos, pra fazer compra. E eu falei assim, meu, eu vou aproveitar e vou comprar um pouquinho aí de Bitcoin. Eu fui lá na Huobi e comprei, ó, pra mostrar pra vocês que é verdade, ó. Tá aqui, ó. Huobi, no dia 10, a 31.110, eu comprei 402 dólares em Bitcoin. Justamente porque eu falei assim, meu, eu vou aproveitar essa queda aqui, cara, não vou ficar de fora. Eu também fiz compra de Avax, só que foi só uma merrequinha aqui de um saldo que eu tinha, ó. Você pode ver, também fiz compra de Avax aqui na Binance, né. Bom, então é isso, pessoal. Inscreva-se aí no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.